Em Caratinga, olha essa imagem impressionante, põe na tela pra mim a ideia essa, olha, olha a pergunta né, como é que foi parar isso aí né, olha aí, ó, um carro de passeio quase entrou numa casa no bairro Limoeiro lá, mas quase mesmo, foi por pouco, na residência um homem e uma mulher assistiam televisão, aí levaram um susto com o barulho do veículo atingindo o muro né, olha você tá assistindo lá o Saulo Bernardo a noite, lembra de recolher PUM! O que que é isso que tá acontecendo aqui fora? A polícia militar foi acionada pra fazer o registro da ocorrência, olha onde é que foi parar o carro, ó, o motorista contou né, que perdeu o controle da direção do veículo, o condutor foi socorrido a UPA por causa de um sangramento na cabeça, é, a gente normalmente não tem o, não fala o estado de saúde né, pós-acidente, porque o hospital não revela, só fala pra família né, as unidades de socorro também, SAMU e Bombeiro também não informam pra gente da imprensa, da imprensa né, só quando a morte que a gente registra, mas tomara que ele passe bem né, tava com ferimento na cabeça, com sangramento, tomara que passe bem e aos familiares aí né, que tem assim, só o susto né, aí depois entra em acordo com o motorista aí né, faz a recuperação direitinho dos prejuízos materiais, aí é bom tomar cuidado viu gente, nossa, quase entrou dentro da casa, é, é. E aí E aí